Boa madrugada, pra você que também tem sonho aqui que eu falo o Kel. E o Kel, Aura. Hoje nós estamos online na twitch.tv barrakelreact neste momento. Neste exato momento. Vou falar isso em todo o vídeo porque vocês estão entendendo cada vez mais que as lives são diárias a partir das 8 da noite e a enigma do homem que não sabia, mas sabia. Do Alan Zoca. É, não é tão boa quanto as lives do Alan Zoca, mas tem gente que gosta das minhas lives. Tá trabalhando, tá trabalhando. twitch.tv barra kelreact. Tipo, falta de nome melhor, já que o Reaction existe mais. Play. E aí, Thunder Nosfer? Beleza, irmão? Tranquilo? Microfone? Existe? No meu sonho de se inscreve, meu querido. Tranquilo? Tranquilo? Não me conhece, graças a Deus. Consegue me ouvir? Meu jogo ainda não carregou. Consigo, meu príncipe. Perfeitamente. Nó. Aí sim, mano. Você gosta de chamar de príncipe? Opa, adoro, mano. Como que fala o seu nome? Como que você acha que fala meu nome? Alan Zoca? Nossa. Tipo de bazuca? É a bait do século, né, velho? O cara acha que vai me enganar, né, velho? Alan Zoca! Alan Zoca! É assim, né? Qualquer lugar, mano. Qualquer lugar. Nunca joguei esse jogo, velho. Qualquer lugar? É. Certeza? Certeza. Só dá cal aí que eu vou atrás, mano. Vamos lá, mano. Só vai nessa. Alan Zoca! Alan Zoca! Tem um olho e o cara leu Alan Zoca, tá ligado? De bazuca. Cara, eu só já vou falar do meio em treinamento. Meu querido, eu nunca joguei esse jogo. Eu tô na conta da minha irmã aqui, mano. E é grátis. Caí aqui nas casinhas. Tristeza, porque meu jogo não carrega na hora. Meu PC é muito ruim. Pé de Natal, velho. Papai noel é um PC novo, mano. Então, né? É, ué. Começar a pegar um pouco de material. Boa, pega aí. Opa! Você viu se caiu algum cara aqui com a gente? Não vi, mano. Não? Não. Você joga há muito tempo esse jogo? Eu jogo desde a quarta temporada. Ah, tá em qual, mano? Eu não sei, velho. Eu ganhei V-Bucks de presente, botei aqui. Ganhei de Natal. Tá bem, essa travada ali. É, eu não sei o que tá no vídeo. Ah, velho. Frozen, né, o nome dela? Frozen? É, é da hora, é da hora. Da hora, né? Seu Natal foi bom, mano? Como é que foi? Ah, tirando a parte que eu só ganhei dois presentes de Natal. Que foi um... Que coisa é minha! Que coisa é minha! Você nunca mais faz isso na sua vida, tá? Você nunca mais faz isso na sua vida, tá? Você nunca mais faz isso na sua vida, tá? Não precisa. Ele sabe. A gente sabe que ele sabe. O cara do nada me mandou um papo nude, velho. Será que ele sabe? Ele sabe muito, mano. Ele sabe demais, ele sabe muito. Esse menino é a porra do novo ator da Malhação, velho. Eu tenho certeza. Vai ser contratado pela Globo em breve. Acho que não, velho. Aí, voltei, voltei. Então, quem que é ninja, mano? Ninja? É um... Ele faz stream. Ah, é aquele rapper, né? Do Drake lá? Não. Não. É? Ele é até pra patrocinado, mano. É mesmo? Esse é mó legal fazer stream, né? Esse pessoal que ganha no videogame... Ele sabe. Não sabe, velho. Ele sabe, velho. Ele tá muito tranquilo. Eu gosto muito na vida, mano. Tomar no cu. Que puto. Ele sabe demais. Ele sabe muito. Ele sabe muito. Quem mais você assiste? Eu assisto? Eu gosto de um youtuber que chama Subt. Sabe demais, velho. Uhum. Por isso que eu gosto de assistir os vídeos dele. Que ele resolve vários enigmas. Que faz pra caramba. Entendi, entendi. Vamos ter que chamar ele aqui, né? Pra resolver o enigma do homem que não sabia, mas sabia. Muito bom, velho. Não. Eu não sei se eles estão aqui dentro. É que meu fone não é muito bom. Então, talvez eu tenha ouvido de outro jogo. Talvez seja isso. O que você joga além de Fortnite? Ah, mano. Eu gosto de jogar LoL. Tô tentando pegar Challenger, mas tô no Bronze 2. Falta um pouquinho. Sabe o que pode estar acontecendo? Não, eu não jogo. Eu gosto de jogar Overwatch. Ah, Overwatch é bom, Overwatch é bom. Ó o avião vindo. Tipo, mas de vez em quando... Opa. Encarei aqui, né? Não, só no avião. Eu acho que ele... Não acredita que é o Alanzoca, tá ligado? É alguém com nick. Não, velho. Ele até... Não, ele não sabe. Os aviões sumiram, meu querido. Você viu isso? O que você joga, mano? Só Overwatch e Fortnite? Overwatch, Fortnite. Ano passado eu tava jogando Minecraft. Tava um pouquinho atrasado, né? É, né? Também joga o Dead by Daylight. Isso aí é uma atualização do Assassino Novo. Gostei muito. Ó, legal. Um monte de jogo da hora. O que é esse Dead by Daylight aí? É tipo um jogo que você é um sobrevente e tem um assassino. Tem que, tipo, recuperar gerador. Tá muito natural, velho, pra quem saberia, velho. Viu? Tomou 60. Tá acabando minhas balas. Eu acho que vai ter outro, tá morto. Mas conheci um Ninja que é gringo. Tomou. 46. Tá morto, tá morto. Ih, ah, velho. Ai, desculpa. Morreu? Relaxa, relaxa, relaxa. Morreu, morreu. Que tiro cagado, hein? Que eu dei aqui. Beleza, irmão. Eu mato o cara, você rouba a arma. É isso? Você quer ela? É o vacilão. Você é vacilão, moleque. Tô brincando, cara. Pode pegar, pode pegar, cara. Tô brincando. Pega a arma, pelo amor de Deus, velho. Como você sabe? Você nunca me viu jogar? Esse deu um monte de dano no cara do avião. Não sabe, velho. Não sabe, velho. Cuidado. Não sabe. É bonitinho o jeito que ele fala. É, velho. Mó bonitinho mesmo. Bem educadinho, moleque. É, e fala tudo certinho. Foi isso, foi isso. Foi isso. Colomou 95. Matei um. Finalizei. Já foi os dois. Finalizou o outro? Yes. Tem cara lá embaixo. Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Boa. Quebrei a base dele. Nossa, o Alan joga demais, velho. Matei. Imagina se ele joga um jogo que é divertido. Eu gosto de fazer Fortnite. A galera fica toda doida. Acabou a balança na 12, velho. Quase me fodi. Falou que você era ruim. Você era mó mentiroso, hein, mano. Isso é um dos melhores que eu já vi, mano. Né? Tá jogando mal. Lá na cratera. Tipo, na borda da cratera, tá ligado? Que cratera, mano? Em 60. Perto de 60. Tá descendo, vai atravessar a cratera. Eu acho que até mesmo. Tem 10 vivos só, hein. Será que a gente ganha? Caramba, mano. Primeira vez que eu pego alguém muito bom, mano. Nunca vi alguém jogar igual você. Opa, obrigado, mano. Como que eu estou indo tão rápido, meu? Meu dedo não chega no F1. É que eu, tipo, eu não uso. Eu uso o botão do lado do mouse. Nem ele usa aqui, ó. Ele tá no QVC, tá ligado? Você vai descer na cratera lá? Ou ficar aqui em cima, meu amor? Não sei. Você que escolhe, mano. Ah, isso aqui é bom. Você que sabe as coisas aí. É que é bom ficar high ground dos caras, mas a gente tá muito distante. E a gente não tem uma sniper muito boa, pelo menos eu não tenho. Ah, nem eu. Não sei então, hein, o que a gente faz aqui. Muito bonitinho. Pegatinho mesmo? Pode ser, pode ser. Dois caras voando atrás da gente, 75. Sério? Sim, sim. Ai, sim, sim. Tá, quase acertei. Nossa, velho. Ai. Acertei um tiro na sorte aqui. O cara caiu. Na sorte, né? Falta um, falta um. Tiro cagado que eu dei, caramba. Nunca mais na minha vida. Ele ata. Ah, tá. Está atirando. Acertei. Tá sem shield, acertei. Tá sem shield. Beleza. Vamos ver o loot desse daqui. Opa, uma sniper. Pega aqui uma. Barret. Barret é boa. Nossa. Obrigado, obrigado. Vambora. Ele botou 330 ali, né? Ó, tá construindo ali, ó. Eu tô vendo, eu vi, eu vi. Será que eu taco míssel? Taquei. Os caras desceu, desceu. Boa, boa, boa. Machuca eles. É isso que eu gosto. Não, ele não sabe não. Ele não sabe não. Ele não sabe não. Não, ele não sabe não. Ele não sabe não. Acertei um na cagada. Nossa, nunca mais na minha vida. Acertei. Tá boa, cuidado. Os cinco times que ele nunca mais vai fazer na vida dele. Só nessa partida. Peraí. Tá os dois ali. Acho que eles vão lá pegar o drop. Bazuca os caras. Mas tem quatro vivos ainda. 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 Como não pegou, mano? É, eles estão indo pegar o drop. Eles estão indo pegar os drop. Tem um na árvore e um no drop. Deve tá sem shield, hein? É porque ele tá puxando assim e eu tá sem shield. Pois é. Ó, atira lá. Tá tomando shield. Dá um shield de bazuca lá. Dá um shield de bazuca lá. Já foi. Tem um subindo embaixo. Molequinha é bom, velho. Muito. Tá, caíram, caíram. Tem um aqui comigo. Ele é de frio. Ele é de frio. Ele é calmo, né? Ele é calmo? Ah, não. Ai, tomei. Ah, não. Ah, tem outro aqui, ó. Atrás. O Alanzoga parece que tá mais desesperado que ele. E ele sabe ficar lá onde ele vai, o que tem que fazer. Foi um senhor. Nossa, cara. Olha só. Não consigo entender nem a construção direito, mano. Vamos atrás dele. Vamos, vamos, vamos. Tá sem vida nenhuma. Tá sem vida nenhuma. Tá aqui em algum lugar. Que massa esse final de partida, velho. Não é? Tá emocionante. Tem quantos vivos? Seis ainda. Não. Tem seis ainda, é. Esse aqui foi. Esse aqui foi. Eu tenho um mini. Você tem mini? Quatro agora. Peraí, os carros estão atirando em nós. Eles estão embaixo da árvore ali. Estão atrás da árvore. Sério? Ai, merda. Tomei dano de medo. Ai. Nossa, tá aqui. Tá morto. Não morreu de dó, tá atrás da árvore. Os dois ali. SE. Tá os dois ali. Tá. Um foi. Quase. Perdeu o shield. Putz. Fica emocionante, velho. Caralho. Toma. Ai. Deitou eu. Deitou eu. Vai. Não. Vai. Caramba, velho. Minha primeira vitória. Do dia. Nice. Primeira do dia. Jogou muito. GG. Obrigada. Falou, hein, mano. Até a próxima. Tô treinando. Só uma pergunta. Você sabe, né? Sei. Tava te zoando. Sou muito seu fã. Falou, mano. Caralho, velho. É óbvio que ele sabia, mano. Não, velho. É um ator da Globo, velho. Vai ser cantado, velho. Foi um elenco de Big Brother Brasil 8, mano. Nossa, mano. Eu ia bater o pé que ele não sabia. Eu também. Eu ia bater o pé que agora não sabe. Muito. Ia defender ele até a última hora. Olha. Que molequinho, ó. Ó. Nua nice, velho. Caraca. Boa, ó. Jogou com ele. Que massa. Foi igual o Neymar quando jogou com o Alanzoca. O Neymar também ficou de boa perto do Alanzoca. É. Não ficou nervoso nem nada. É. Coisa. É. Não, mas esse menininho, genial, velho. Parabéns. Eu gostei muito. Que vídeo legal. Vídeo, ó. Passa rapidão, velho. É quase um vlog com um gameplay de fundo. Né? Quando é bom assim, passa rápido. Você gostou do react e se inscreve no canal. Não se esquece da live e até a próxima. Da live. Tchau, tchau. Aparece o like. Eu coloquei. E do like da live. Tchau, tchau.